E, no finalzinho do século XX, eu tive uma primeira ideia de escrever um material sobre Maria, inclusive porque Maria é considerada, vamos dizer assim, também em alguns tratados, talvez não sejam católicos, mas nessa visão esotérica mesmo, de que Maria é um anjo, ou seja, que ela é alguém que hoje estaria no reino angélico. O Meditando com Maria foi um tributo que eu fiz à minha mãe, que se chama Maria, na dedicatória do livro, eu dedico a ela, a minha mãe Maria, que era uma devota incondicional de Maria. Então, ela, jovenzinha, ela foi filha de Maria e ela vivia o catolicismo de uma forma muito íntegra, muito verdadeira e muito livre. Ela foi uma pessoa que viveu, ela só deu o exemplo, e ela nunca foi uma pessoa doutrinária, mas ela deu o exemplo vivo disso. Ela faleceu em 2001. Então, a mesma tradição que fala de anjos, fala de Maria como... E a gente escutava isso, eu escutava isso do próprio Trigueirinho, de que, vamos dizer assim, um ser humano pode, em algum momento, considerando aquele, considerando, digamos, as afirmações disso ou o conhecimento disso em certos textos, em certos livros, em certos trabalhos. De que Maria, vamos dizer assim, teria se transformado num ser angélico. E aí eu vi que Maria se manifesta, ela surge, ela aparece, ou seja, há muitas aparições de Maria durante os séculos todos. Inclusive, nós temos no Brasil a aparição de Maria, Nossa Senhora Aparecida. E há muitas e muitas aparições de Maria pela Europa inteira. E aí eu vi que há uma relação entre essas aparições de Maria, as qualidades que acontecem ali nos acontecimentos, e a devoção que as pessoas desenvolvem a essas aparições de Maria. Todas as devoções ao longo de séculos do cristianismo. E aí, então, eu disse assim, quer dizer, eu percebi naquele momento que havia essa possibilidade. E eu queria, assim, queria estar com ela para fazer isso, queria, né? E como ela se foi em 2001, de alguma forma o projeto perdeu energia, entendeu assim, algo também aconteceu comigo, com a minha vida, com os processos, seja, coisas foram mudando e aquilo ficou como que arquivado por um bom tempo, né? E um dia eu estava fazendo uma limpeza num computador que estava quase que morrendo, sabe? O computador que vai ficando quase que você não dá mais para usar, né? Eu usei o último recurso que tinha, que era pegar coisas de um disquete e passar, fazer uma transição para uma outra coisa ali que ficasse mais atual. E aí, eu não sei, eu estava fazendo um retiro, né? Num sítio de amigas queridas, né? Na região de São Francisco Xavier. E quando eu estava lá sozinha, eu fiquei lá uns 15 dias fazendo esse retiro. Assim, veio um impulso claro, muito claro, assim, de por que não dar energia para isso? Então, vamos, vamos ver se isso vem, se isso acontece. Então, eu me coloquei para, vamos dizer assim, ver o desdobramento disso, energeticamente falando, né? E foi incrível, assim, porque começou tudo a acontecer e eu disse assim, mesmo que, vamos dizer assim, sempre que eu escrevo, eu escrevo assim, eu escrevo primeiro para que eu aprenda, para que alguma coisa aconteça, que seja uma experiência, né? Que me transforme ou que me esclareça, né? E é isso, isso é o que me motiva. E eu digo assim, bem, se isso tiver que ter alguma abrangência, que tenha, né? E aí, eu fiz, eu digo, vou completar, eu vou completar isso por minha mãe, para minha mãe, onde ela estiver. E aí, eu fui, eu coloquei o nome de todas as Marias, não ia poder colocar todas, são muitas, né? Acho que são 72 que tem no livro, poderia ter muito mais, né? Porque há mais manifestações de Maria, há mais títulos que ela recebe, né? E aí, eu selecionei alguns e, como eu fazia com os ângeles, eu colocava aqueles nomes dentro de um, dentro de um, uma caixinha, né? E eu ia tirando, assim, para ver, né? Qual que vinha. Então, eu dizia assim, então vamos dedicar isso agora. E eu ficava dedicada àquela Nossa Senhora, né? Para, vamos dizer assim, para ver o que eu poderia pesquisar e aprender, que coisas surgiam, o que poderia ser semanticamente elaborado, né? A partir daquela experiência com aquela Nossa Senhora. E surgiu aqueles textos, aquilo foi surgindo, né? E era a minha mãe, Maria, com a Maria Eterna, né? Assim, uma mistura que, e era uma mistura, assim, que ia trazendo sentido. Eu fiz, um dia eu fui conversar com o atual presidente da editora, o Ricardo Riedel, que é o filho do Diaulas, né? E eu fui conversar com ele e levei, disse assim, eu vou levar, assim, achando que ele leu e ele gostou. E depois ele me telefonou, dizendo, nós vamos fazer, né? E o resto é história, né? Então, foi também, assim, foi um material que eu achava que talvez nem acontecesse, né? E ele aconteceu por si mesmo, né? Provavelmente Nossa Senhora ajudou, e muito, e a minha mãe, onde ela estiver também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto